A reabertura do Museu em Análise com o cientista político Humberto Dantas. Olá, olá amigos, olá Ana. Olha, eu vou subir um pouco o tom em relação às percepções que eu tive do 7 de setembro no Brasil, fazendo uma comparação tão básica e tão fácil das pessoas entenderem, que vai ficar absolutamente evidente onde eu quero chegar. Em São Paulo, reinaugurou-se o Museu do Ipiranga. Simplesmente uma obra-prima que estava fechada há quase 10 anos por problemas estruturais, e que bom que esse não pegou fogo, não desabou, não caiu, como outros museus passaram por isso no Brasil em governos anteriores. Mas beleza, lá está o Museu do Ipiranga, magnífico, magnífico, com uma encenação teatral do Grito da Independência, sem esses exageros políticos, com uma parada militar e civil, tranquila, sem discurso, sem uso eleitoreiro, sem exageros, sem abuso, com o povo lá assistindo aos militares, assistindo aos civis, assistindo à encenação, e à noite vários e vários e vários shows. Sabe quantas pessoas subiram no palco para pedir voto, Ana? Nenhuma. Um evento civilizado, digno do investimento do dinheiro público. Enquanto isso, em Brasília e no Rio de Janeiro, certos alucinados, com seus empresários de estimação pendurados no ombro, por sinal, esse é um problema de todos os governos desse país, não importa se esquerda, direita, todo governo tem um empresário de estimação. E quando você vai olhar o que esses empresários ganham com esses governos, o queixo cai. seja por sonegação de imposto, seja por isenções absurdas, seja por propaganda exagerada, seja porque gostam de dizer que são os fiadores desses governos, e etc, etc, etc. Todos, todos os governos recentes andavam com o papagaiozinho no ombrinho do pirata. E depois, quando esses governos acabam, ou quando esses empresários derretem, ficam com aquela cara de não saber dizer muito bem qual que era a relação. Não é verdade? Pois bem, a diferença entre o 7 de setembro da reinauguração do Museu do Ipiranga e o 7 de setembro de Brasília e do Rio de Janeiro, protagonizados pelo plantonista do Planalto, mostram rigorosamente, rigorosamente a distância que existe entre a democracia e algo bem distante disso. Entre o republicanismo e a sensação de alguns que a gente vive num reino absolutista. É isso que a gente precisa pensar. Avança, democracia! Avança!